Nós acompanhamos a atividade na Escola Municipal Bom Pastor em Francisco Beltrão. A ação começou ainda no dia 10 de fevereiro junto com o ano letivo. É a campanha educativa Seja Nota 10 no Trânsito. O objetivo principal é que a gente consiga ser sim, nota 10 no trânsito, seja como condutor, seja como pedestre, como ciclista, como motociclista, que a gente possa assim a cada dia buscar o nosso melhor e dessa forma fazer um trânsito mais seguro. As agentes de trânsito estão fazendo abordagens para orientar e alertar pais e filhos quanto a conduta certa para um trânsito mais prudente, para assim evitar acidentes. Explica por que fazer uso do cinto de segurança, do capacete, orienta sobre o local adequado para embarque e desembarque, o não uso do celular no trânsito e a importância dos demais dispositivos de segurança para as crianças e todos os ocupantes do veículo. Essa campanha vai contemplar todas as escolas da rede municipal de ensino, pública e particular. Somente na rede municipal de ensino são mais de 10 mil alunos que retornaram às aulas. Então esse é o objetivo principal, conseguir alertar pais e filhos. A ação destaca ainda a importância de atravessar na faixa de pedestres. Ensina a olhar para os dois lados antes de atravessar as vias. O grupo veio aprender na prática algumas das obrigações dos pedestres. Olhamos para os dois lados, não segundo o veículo, a gente consegue fazer a prevenção em segurança. É sempre bom lembrar algumas boas práticas no trânsito. Assim podemos contribuir para um trânsito melhor. Obrigado. Obrigado.